Osasco dia 2 de setembro de 2013, monitoramento do ninho do beija-flor aqui na rua da Féria em Presidente Altino. Choveu bastante na noite anterior e agora eu vou estar subindo para avaliar a situação dos filhotes aí, para ver como que eles se encontram. Eram dois, né? Então eu vou verificar agora para ver as condições que se encontram os filhotes aí. E aí, para chamar, chamar. Bom, os filhotes já não se encontram no lugar, né? Eram dois? Eles já não estão no lugar. Não sei se é devido à chuva ou o que foi, né? Mas está documentado aí.